A pandemia está sendo desafiadora para todos nós. E com o alto volume de solicitações de exames e a escassez de insumos por conta da nova variante do coronavírus, as dificuldades se ampliaram. Momentos como esse desafiam a todos da nossa equipe. No entanto, continuamos trabalhando todos os dias para oferecer qualidade e segurança no seu atendimento. Porque nossa tecnologia é de ponta, nosso quadro de funcionários qualificado e em frequente treinamento. Nossa gestão em atualização 24 horas para melhor atendê-los. E tudo isso garante nossa resiliência diante das adversidades. Por isso, estamos colocando todos os nossos recursos para melhorarmos ainda mais sua experiência com o Amaral Costa. Conte sempre conosco. Amaral Costa. 67 anos ouvindo você.